Oi, meu nome é Leticia Medrado, mais conhecida como Simplicice, bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu vou levar vocês comigo no meu dia, ter a estreia de É Assim Que Acaba. Eu não fui convidada para uma pré-estreia, mas eu comprei os ingressos para a pré-estreia e eu vou assistir daqui a pouco, agora são uma hora da tarde e eu vou assistir as duas. Aqui onde eu tô chama Disney Springs, que é um complexo da Disney onde tem várias lojas e restaurantes, enfim. E tem uma loja que eu quero tentar encontrar um chaveiro de divertida mente, da ansiedade, que eu tô atrás há muito tempo. Então eu vou mostrar para vocês também, porque eu sinto muita falta de gravar vlog e eu acho que seria muito interessante. Acabei de ter uma reunião, agora são 1h30, a gente já vai entrar nos filmes e a minha amiga tá saindo do carro ali. Ah, eu ia mostrar para vocês o meu look e eu não consigo. Pera, vou mudar de ângulo. Por conta do filme, não dá para ver nada. Calça jeans, meu tênis de guerra e a minha bolsa do Mickey, porque a gente tá aqui no complexo da Disney, né? E eu acho que tem tudo a ver. E meu óculos, porque eu sou milco e eu não vou enxergar o filme. Então, tivemos um erro, eu cometi um erro. Em vez de comprar os meus ingressos para hoje, dia 7, eu comprei para o dia 8. Gente, hoje estão 2h da tarde e a gente tá aqui sentada, porque eu tive que pegar o dinheiro de volta e comprar para hoje, só que hoje é só 9h da noite, a sessão. Eu literalmente entrei no cinema, escaneei o ingresso e a mulher ficou olhando para a minha cara, tipo, moça, você tá aqui no dia errado. Então, eu acho que eu vou lá na loja da Disney mostrar para vocês um pouquinho da loja, ver se eu consigo comprar o chaveiro que eu queria, ir para casa e depois eu volto. Eu moro perto, então não tem problema. Oh, meu Deus, ela é tão linda! Elas brilham no escuro! Glow in the dark, oh, meu Deus! Fomos para a minha casa, ficamos o dia inteiro lá, das 3h da tarde até agora, 8h e pouco. Agora nós voltamos para o cinema e vamos ver se agora eu consigo assistir o filme, gente. A gente só comeu e ficou conversando o dia inteiro, então não tinha muito o que vlogar. Mas eu tô louca para assistir o filme, tipo, eu tô muito, muito, muito ansiosa. Agora foi, agora conseguimos entrar. E, gente, olha que legal que eu vou mostrar para vocês. Aqui você consegue pegar a sua pipoca e a comida que você quer comer, tipo, tem um negócio de self-service e aí depois você paga. Vou mostrar como é. Ó, a gente pega a pipoca ali, naquele lugar, e a bebida a gente pega aqui. Primeiro a gente paga a pipoca e paga a bebida, eles vão te dar o copo. E aí você consegue encher o seu copo e ele é refil, você enche várias vezes. E também tem slush, que é raspadinha. Gente, olha isso, a cadeira esquenta, cara. Eu não sabia que isso tinha no cinema. Ela esquenta. E aí você também consegue colocar... Tchurururu Fazem dois dias que eu assisti o filme e eu não consigo parar de pensar nele. Então vim terminar o vlog dando a minha review mais sincera para vocês. E de 0 a 10, eu dei a nota 9 para o filme. Eu achei uma adaptação surreal. Tá muito igual o livro. Se você ler o livro até o final, se você é muito fã do livro, se você é fã da Colleen, você vai ver que tudo que era necessário estar no filme, estava no filme. Claro que faltou algumas coisas, faltou alguns detalhes que eu achei que eram um pouco importantes. Mas levando em consideração que o filme já tem 2 horas e 10 minutos, Eu acho que se eles tivessem colocado todos os detalhes, ia ficar, tipo assim, 4 horas de filme, sabe? Então eu acho que eles colocaram o máximo do máximo que eles puderam, da melhor forma possível. E foi impecável. Eu estava assistindo o filme e estava passando o livro na minha cabeça. Tiveram tantas cenas que eles entregaram tanta emoção. Eles entregaram frase por frase do livro. Eu juro pra vocês, teve umas cenas que deu a impressão que eles estavam com o livro aberto, assim, ó, na hora de ensaiar. Porque estava frase por frase. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi ler o livro, falando, meu Deus, muito igual, muito igual. Eu estava muito emocionada. Então eu estou muito feliz. Nos últimos anos, eu acho que eu nunca vi uma adaptação que ficou tão boa. E na verdade, eu acho que nesses últimos 5, 6 anos, a coisa que eu mais tive foi decepção com a adaptação de livro. Então, pra esse filme, eu também estava com a expectativa muito alta. Eu estava com muito medo deles estragarem a história. Mas deu tudo certo. Eu amei o casting, amei tudo que eles incluíram. A coisa que mais doeu o meu coração foi que faltou muito as referências do Nemo e da Dory. Infelizmente, no filme, eles não colocaram a referência que eles fazem do Continuir a Nadar, do filme que eles assistiam, enfim. Me doeu um pouco eles não terem colocado isso. Mas se você prestar muita atenção no filme, no fundo, assim, no background, tipo, imagina que aqui tivesse o Nemo, sabe? Você vê várias referências. O que eu acredito que deve ter acontecido é que eles não devem ter conseguido direitos autorais da Disney ou da Pixar pra usar o filme no filme. Então, eles devem ter tido algum tipo de problema com isso e decidiram deixar de lado de fora. Porque não faz sentido eles terem deixado essa referência tão grande de fora do filme. A última cena, que é onde ela encontra com Atlas no meio da rua, é igualzinho. Mas faltou muito a frase mais icônica dele no final, que é... Você pode parar de nadar agora. Mas tudo bem, tudo bem. A gente perdoa porque o filme foi bom. Eles mudaram o nome do restaurante de Bibbs, que era Better in Boston, pra Roots, que significa raízes. Só que eles fizeram de uma forma que fez tanto sentido no filme, fez muito sentido eles terem mudado o nome, que você acaba que nem percebe. Se você nunca leu o livro, é uma coisa muito significativa, entendeu? Se você leu o livro, você percebe a diferença, mas você também entende o porquê que eles mudaram. Então, isso é uma coisa que eu gostei muito e, tipo, achei impecável o jeito que eles fizeram essa transição. E não tive reclamações em questão a isso. Eu achei que eu ia ter, mas não tive. Pra encerrar, eu vou falar das cenas mais marcantes, porque eu acho que elas tiveram um significado muito maior no filme do que teve no livro. O que eu quero dizer com isso? As cenas que são marcantes do Ryle com a Lily, que é a cena do fogão, que ele empurra ela, a cena da escada, a cena que ele acha o número de telefone do Atlas e tudo mais, no filme, eles fizeram de uma forma que o Ryle consegue enganar até você que tá assistindo. Porque você realmente dá a entender, na hora que acontece o acidente, que foi um acidente. Tipo, na primeira cena que mostra, você acha que foi um acidente. Muito depois, no filme, um tempo depois, quando ela começa a perceber que ela tá vivendo uma violência, que ela tá vivendo um relacionamento tóxico, que cai a ficha dela, você abre os olhos junto com ela. Tipo assim, você já leu o livro, você sabe como ele é, mas você começa a ver as cenas, tipo, eles remostram as cenas de uma perspectiva diferente. E você vê que realmente ele fez de propósito, que realmente ele atacou ela de propósito. Então eu achei que, gente, eu fui, eu caí num gaslighting junto com a Lily. E no livro, você, claramente, você já sente raiva dele desde o primeiro capítulo, quando ele encosta a mão dela, entendeu? No filme, não. No filme, ele realmente consegue, tipo, manipular o telespectador junto com ela. Minha recomendação pra vocês, se você nunca leu o livro, leia o livro antes de assistir o filme. Se você acha que você consegue ler o livro antes de ir ao cinema, eu recomendo que você faça isso. É uma experiência diferente, se você já leu o livro. Se você não leu o livro, você ainda pode assistir o filme, só que é um filme pesado. Eu acho que se você leu o livro, você já vai preparada pro que vai acontecer. E se você não leu ainda, você vai ser pego de surpresa, que foi o que aconteceu com a minha amiga, que ela ficou assim, tipo, meu Deus, tá acontecendo esse filme, é muito pesado. E eu acho que vocês também tem que tomar muito cuidado com o gatilho. Então, procurem os gatilhos antes de ir pro cinema. Tenham certeza do que vocês estão assistindo, porque é uma coisa que vai mexer com você. Eu saí do cinema aos prantos. Então, tomem cuidado. Mas a recomendação principal é leia o livro antes de ir pro filme.